Nós estamos aqui com o prefeito Alan Guedes de Dourados, que veio nos apresentar o projeto do Fonplata, uma captação de recurso que vai transformar Dourados. Ficamos muito bem impressionados, prefeito, com todas as propostas, projetos, são mais de 35 frentes de trabalho que Dourados vai receber e que muda completamente o DNA da cidade. É importante a gente ver esse tipo de iniciativa. São 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares de recurso financiado e 10 milhões de recurso próprio. O Governo do Estado vai ser parceiro de Dourados nesse processo todo, entendendo que Dourados vai passar por uma transformação nos próximos anos, com o que foi proposto pela Prefeitura Municipal. O Governo do Estado vai ser sempre parceiro de iniciativas como essa, porque vai colocar Dourados em outro patamar em relação ao que é hoje. Bom, é inegável o trabalho que o Governo do Estado tem feito nos últimos anos em Dourados, um apoio à infraestrutura urbana. Por outro lado, também é inegável a necessidade de um investimento de ordem própria. Então, eu e o secretário Henrique Sartori viemos apresentar ao secretário Eduardo Ribeiro, ao Governador Reinaldo, o Programa de Desenvolvimento de Dourados, que prevê para os próximos seis anos investimentos na ordem de 280 milhões de reais, que tem o viés de repalificar vias, de transformar a mobilidade da cidade, de repalificar prédios públicos de atendimento ao cidadão, fomentar a cultura, o esporte, o turismo. Muito bom. Parabéns para você.